Saudar minha filha e minha mãe que estão aí, professor aqui também do município. Pessoal, é muito importante que as pessoas não se iludam com a questão política na nossa cidade. Eu quero discordar aqui do doutor Adriano e dizer que é preciso sim ter coerência, ter ética na política. E ética e coerência não se faz com alianças, com qualquer tipo de tralha que ocupou os cargos nos municípios, que tirou e usou portarias em favor pessoal. Então isso tem que ser dito sim. A política é feita com ética, com coerência e não podemos deixar... Desculpa, eu não falei isso. Então, é preciso sim que a gente faça política com ética, coerência. Então eu quero dizer para vocês que a gente vive o desmonte da escola pública, começando pelo governo federal. Nós temos o desmonte lá com o congelamento do orçamento público federal, pelo governo Temer, promovido pelo governo Temer. Temos também o desmonte no estado do Rio de Janeiro, promovido pelo governo Pesão, pelo MDP, que são padrilheiros que estão no governo do estado do Rio de Janeiro, que desvalorizam o servidor público estadual, com o auxílio, inclusive, de alguns partidos que fazem a base nesse governo, que inclusive têm os seus representantes aqui. A gente não pode fingir que isso não acontece. Isso acontece sim com o auxílio do presidente de um partido político aqui do município de Cabo Frio, que apoia o governo Pesão, que é vice-líder do governo Pesão, e isso tem que ser dito. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade tem que ser dita por alguém. Alguém que tenha coragem de fazer esse enfrentamento. Não que venha com conversa mole, porque isso aqui não é um jogo de compadre, não. Isso aqui é um jogo de verdade, sim, de pessoas que têm coragem para mudar a realidade, transformar a realidade desse município. E não fazer colunios com qualquer tipo de serviço. Então, fique claro, nós temos sim, levantaremos sim a bandeira de funcionalismo público, levantaremos sim as bandeiras históricas que o partido defende, defenderemos sim a escola pública de qualidade, defenderemos sim aqui a qualificação dos professores, o respeito ao plano de cargos e salários do município de Cabo Frio, promoveremos sim o cumprimento de todos os acordos feitos com a categoria, que não estão sendo cumpridos nem pelo governo passado, nem pelo governo do prefeito Caçado. Nós faremos isso, sim. Mas é preciso dizer que houve no município um crescimento explosivo da despesa pública. A Receita não acompanhou o crescimento da despesa. Se nós não fizermos um saneamento nas contas do município, nós não teremos transformação na educação em nenhuma outra área. Então, é preciso sim que a gente tenha transparência das contas públicas, precisamos sim fazer cortes de gastos em várias áreas. A gente sabe que a questão das compras do município, dos serviços públicos de lixo, acontecem desvios lá e a gente não pode fazer vista grossa para essas questões. A gente vai ter que trabalhar duro para mudar esse quadro. E, obviamente, o que a gente quer é fazer a transformação com a participação popular. Então, o Conselho Municipal de Educação tem que funcionar de fato, instituindo as políticas públicas para o município, instituindo quais são as prioridades para a educação. E a gente sabe muito bem que as escolas estão sucateadas, todo mundo sabe que os prédios estão abandonados. A gente precisa reequipar as escolas, precisa da condição do professor trabalhar dignamente. A gente sabe que tem um monte de criança em condição de risco nas escolas, porque são cooptadas pelo tráfico de drogas. A gente precisa, sim, fazer um enfrentamento de política pública que a escola também tenha pensamento livre, que forme cidadãos, que não sejam reprodutores só de pensamentos conservadores, que tenha filosofia, que tenha sociologia, que tenha condições de fazer com que o aluno pense. Precisamos ter assistência social nas escolas. Precisamos ter que o professor tenha respeitado o seu tempo fora de sala de aula para se preparar, para programar suas aulas. Então, isso tudo faz parte do nosso programa.